Olá! Como é que isso vai? Como é que está tudo isto? Hã? Ok. Eu quase que deixava passar um tema que a todos nos enche de orgulho e de nóduas de azeite. A dieta mediterrânica foi esta semana classificada como património imaterial da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. O Unesco foi uma candidatura plurinacional que Portugal, representado pela Câmara Municipal de Tavira, partilhou com a Espanha, Marrocos, Itália, Grécia, Chipre e Croácia. Foi a primeira vez que a região do Algarve viu a sua cultura reconhecida pela Unesco de forma assumida porque há muitas mulheres que trabalham na Unesco que em tempos já visitaram o Algarve e conheceram o Zé Zé Camarinha e levaram ali com a chancela de qualidade. Portugal conseguiu a segunda inscrição, depois do fado, na lista do património imaterial da humanidade. Somos muito bons em tudo o que é imaterial porque o que é imaterial não se estraga. dominamos de tal modo esta arte que existem casos de autarcas, não vou dizer os nomes, que fizeram concursos públicos para fornecer imaterial de escritório. Se o fado e a dieta mediterrânica são património imaterial da humanidade, é correto assumir que uma ida ao Sr. Vinho, que inclui pão, azeitonas, vinho e fado, é uma espécie de atingir o nirvana. A verdade é que talvez por um assunto de ser de natureza imaterial, António José Seguro abandonou o limbo por instantes para vir deixar no Facebook uma mensagem que diz Parabéns Portugal, quero saudar fortemente a aprovação da comida mediterrânica... Pronto, é isto. Seguro vem exprimir em tom encomiástico a sua satisfação pelas conquistas da dieta mediterrânica. Mas, talvez por ter abusado no queijo, esquece por completo de referir os resultados PISA 2012. Seguro, para ser levado a sério, precisa urgentemente de salvar uma criança de um incêndio ou de gravar um disco de fado. No momento atual, faz pouco sentido premiar a dieta mediterrânica quando a maior parte dos países que subscreveu esta proposta está sob uma rigorosa dieta germânica que na prática se traduz por um jejum mediterrânico. Na realidade, o inventor da denominação dieta mediterrânica foi um americano, de seu nome Ansel Keys, que, como todos os americanos, apreciava o politicamente correto. Antes de AK, em meados do século XX, este estilo saudável de alimentação, agora património imaterial da humanidade, era conhecido como a dieta dos pobres. Bendito Ansel, o desastre que evitaste. Se não tens rebatizado a dieta, a esta hora estava o seguro a erguer-se dos mortos para vir bater palmas à dieta dos pobres. Era, no fundo, a nova joanê. A única razão para chamar dieta mediterrânica aos hábitos alimentares dos portugueses é o facto de a maioria do peixe que consumimos ter estado a nadar por essas bandas antes de ter sido congelado. Já dei o primeiro passo para tentar alterar esta situação cá em casa. Neste Natal não se come bacalhau. Este ano, a acompanhar o grão e as couves, temos golfinho. É que o bacalhau é da Noruega, mas o golfinho é do Estado. Tá? Viva Portugal! Adeus!